Agora dá pra ler, né? Isso aí. Ter conjunção carnal ou praticar o outro ato libidinoso com menor de 14 anos, tá? O CAPT ele fala menores de 14 anos, tá ok? Tem até um comentário aqui da Luciane que falou o seguinte, ó, deixa eu até mostrar pro pessoal aí, que falou, acho um dos crimes mais difíceis de fazer defesa. A gente já falou até um pouquinho disso nas outras aulas, a gente pode tocar um pouco nisso, João, também. Esse crime, pessoal, é aquele crime em que a única pessoa que vai acreditar na versão do réu, e é importante que você tenha isso em mente, provavelmente é o advogado ou advogada de defesa. A maioria das pessoas que tiverem contato com esse processo elas já vão olhar pra capa desse processo e vão julgar essa pessoa. Vão falar que vagabundo, olha o que ele fez ou que vagabundo, olha o que ela fez essa pessoa não presta, essa pessoa tem que morrer. Só que a gente tem que entender que antes da gente chegar nesse ponto, antes da gente ter essa noção do processo principalmente esse artigo aqui o 217A é realmente um dos mais difíceis de trabalhar porque você tá trabalhando com criança então normalmente a revolta é muito maior e aí que a gente tem que tomar muito mais cuidado, principalmente porque criança é difícil, tá? Ela pode ser manipulada a criança pode inventar um fato que não aconteceu e eu já trabalhei em vários processos assim então são processos extremamente delicados que quando você chega pra atuar você tem que estar de mente aberta você não pode olhar pra esse processo e já ter um pré-julgamento que é facílimo de acontecer.